O pré-juízo e o sorvimento dessa população caxiense. E assim a gente tem conseguido mostrar em todo o Maranhão e em todo o Brasil como se faz uma administração. O município de Caxias é respeitado em qualquer lugar que se vá. O município de Caxias é respeitado pelo pagamento antecipado, pelos fornecedores, pelas obras que tem construído, pela forma de trabalhar e pela autoridade que a gente tem. Eu nunca fui um prefeito estar trancado dentro do gabinete. Talvez todas as pessoas me encontram no meu gabinete. Porque nós tivemos dois presentes no prefeitural, nas ruas. E é nas ruas que eu vou continuar. Algum mandato de prefeito me sumiu a cabeça e não irá me sumir. Porque isso é passageiro. Mas o carinho e o respeito de vocês, uma vez que o Estado pode ser eterno. Eu sempre digo cada um. Me ajudem a ministrar o município. Me ajudem a melhorar a autoestima resgatada. Para que possamos trazer novas empresas, gerar novas empresas e renda dentro do nosso quadro município. Me ajudem a mostrar os problemas. Vamos juntos encontrar soluções. Somos parceiros. Não somente parceiros eleitorais ou parceiros políticos, mas somos parceiros de administração, de construir uma cidade que a gente quer, da forma que a gente deseja. E é com esse respeito, com esse carinho, com esse anúncio dessas novas grandes obras que a gente fez. Porque isso é questão de ela estar agora lá na prefeitura. Para as pessoas que não ouviram, que a prefeitura municipal de Caxias comprou o prédio da União Artística Operária Caxias. Comprou para poder, juntamente com o deputado, que tem um deputado estadual, um deputado argentino, mas juntamente com ele, pedia-se mesas parlamentares para poder construir o restaurante popular para todos aqueles que gostam do Rio de Janeiro, ou que os ralocos, que gostam do Rio de Janeiro para se alimentar. Quer dizer, é muita coisa em pouco tempo. Agora, se me deixarem trabalhar, eu vou produzir muito mais, eu vou fazer muito mais. Eu só quero que me deixem trabalhar. Farem o que quiser, mas me deixem trabalhar. Que esse é o nosso desejo. E aqui vai se ressaltar.